E aí, concorrência emocionada Vem avisar que fudeu Nós é a inspiração e vocês são os inspirados Ela é dançando o JKL novamente Vai! Onde eu trouxe, hora da manhã, ela já me ligou Falando que tava no tempo e a solução Ficou comigo, eu na casa do JKL, ela lá do botão Eu falei que vai dar pra dois, ela falou, nem liga JKL já me olhou, logo sorriu Não vai comer a piranha, ele falou, partiu Ela já me olhou também com sorriso, meio bobo Eu perguntei qual é o motivo, dá pra dois, é mais inclusão Vem avisar que fudeu Nós é a inspiração e vocês são os inspirados Eu vou fuder com ela Eu vou fuder as cuidadas dela Eu vou gravar ela com o Denis Espalhar ela na facela Eu vou fuder com ela Eu vou fuder a vida dela Eu vou fuder com o Denis Me fez falar lá na facela Quando eu trouxe o meu bloco Eu se inspirava em minha nova baile O funk era só love JKL e eu trouxe o meu bloco É onde eu sigo em JKL novamente Papadão Papu, papu Papadão Papu, papu Papu, papu Papu, papu